Tô muito feliz com a vontade dela, ela quer voltar, quer fazer com força. É isso aí, mãe. O importante é aquilo, ó. É, é verdade. Não tem um cunhinho pra ela, hein, querida. Não tem problema, pai, ele falou que faz nutrição esportiva. Olha só, olha só. Pai, você tá ficando louco. Você tá ficando louco, pai. Qual que é o problema? Ele tá ajudando a aloas, olha o fofo. Pessoal, olha isso aqui, eu tava ali fora e eu vi que eles vão começar, tipo, uma das minhas aulas preferidas que eu sempre vejo na academia. Gente, vou atrapalhar um pouco. Deixa eu fazer aula de relaxamento agora, não é? É a minha preferida, eu nunca consigo fazer, nunca dá tempo de eu fazer e eu sei que não dá pra fazer assim, sozinha, né, sem saber o que tem que ser feito. Então eu quero saber se eu posso atrapalhar vocês e filmar, porque eu quero ver depois como fazer, sabe? Então, tipo, vai ser meio que um tutorial pra eu ver como é que eu vou fazer depois em casa sozinha. Eu posso? Com certeza. Ah, então tá bom. Então, pra fazer uma aula de relaxamento, qual o objetivo? A gente já terminou de fazer atividade física, agora a gente quer relaxar, baixar os batimentos cardíacos, ficar tranquilo. Deixar realmente toda essa energia ruim do dia a dia sair. Agora é o momento de respirar e... Nossa, deve ser muito bom, gente, sério. Sentir só o barulho dos passarinhos. Sim, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ai, meu Deus. Vamos começar sentando aqui. A gente pode sentar nessa posição, assim mesmo, ó. Com os pésinhos cruzados. Procura ter uma boa postura, sim. Imagina que tem um fio aqui levantando a sua cabeça, exatamente. E agora a gente vai começar a deixar sair toda essa tensão, toda essa energia negativa, essa carga pesada. O objetivo aqui é de vaziar a mente. Não pensa em nada. Olha isso, gente. É muito relaxante. Vocês não entendem relação? Sério, muito. Eu acho que eu vou deixar filmando aqui. Se eu ficar falando, eu vou acabar atrapalhando, né? Que é uma coisa pra relaxar. E eu aqui falando igual uma tagarela. Tagarela. Eu vou acabar atrapalhando. Então eu vou deixar filmando ali. E eu vou subir, que eu tô estudando também cena pro meu curso. E depois eu vejo o que eles estão fazendo e faço igual depois. Tá esperando? Nossa, isso é muito melhor. Procura um lugar seguro. Procura um lugar tranquilo para os espaçamentos. Agora nós estamos indo. Hoje é um banho de segurança. Você tá seguro aqui. Vamos colocar um bom. Você acaba de... Oh! Taca aí! Opa! Tô pagando personal pra dormir, é isso? Não, não. Não, a gente não tá dormindo não. Já fazemos um exercício de relacionamento. Você tá filmando ainda? Como assim, juro? Não é isso aqui? A Lorraine que pediu pra filmar, pra treinar. Como assim, filmar? Pra que vocês querem filmar ainda essa pouca vergonha? Agora eu tô pagando vocês pra ficar dormindo, é isso? Juro, calma. Deixa eu te explicar. Que calma, o quê? Calma, deixa eu te explicar. Que calma. Personal que eu saiba... Não, eu sou um profissional. Não, personal que eu saiba é malhação, é tal. Não é ficar aí deitado. Que exercício é esse? Não, o quê? Que exercício é esse? Calma, calma. Olha, calma. O senhor que tá precisando de relaxamento, eu já vi. Eu, eu não. Sim, com certeza. Olha a educação, Júlio. Nós só estamos fazendo um treinamento aqui pra deixar essa energia negativa sair. Que energia? A única energia que tem negativa aqui, eu tô achando que é você, cara. Sinceramente. Não, mas... Ela não visita a gente. O que que é isso que é, Lorraine? Eu cheguei aqui da rua, tu não sabe o que tava acontecendo. Tavam os dois deitados aqui. Pai, mas dá um relaxamento. Calma, olha. Tavam os dois... Relaxamento? Que relaxamento, Lorraine? Os dois deitados aqui no chão, é isso? Relaxamento. Ah, tu concorda com isso, Lorraine? Sim, pai. Eu que deixei filmando. Ah, você que deixou filmando? Relaxamento. Porque depois de treinar, a gente tem que relaxar. Não, não. Ele é personal ou é, sei lá, relaxador? Ele é o quê? Ele é os dois. Ah, ele é tudo? Sim, pai. Ele é tudo agora, Lorraine? Não, pai. Ele é formado em tudo nesse mundo. Eu acho que você tá exagerando, pai. Você tá exagerando. Eu acho, pai. Ele é formado em tudo agora nesse mundo. Não, eu acho que você tá exagerando porque ele se formou nisso também e ele trabalha com isso. Ele tem propriedade pra fazer e ele é totalmente profissional. Ele é muito adequado em tudo que ele faz. Eu acho que o senhor tá exagerando, pai. Vejo os dois deitados aqui conversando baixinho e ainda uma câmera... Eu deixei filmando porque eu gosto... Pai, não. Pai, peraí. Eu deixei filmando porque eu gosto... Por que você não ficou aqui o tempo todo? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu deixei filmando porque eu gosto muito dessa aula de relaxamento. Mas eu nunca... Por que você não ficou aqui vendo? Por que você não participou? Posso falar? Primeiro, eu tô de calça jeans. Segundo, eu não queria ficar atrapalhando falando porque senão eu posso cortar... Ah, não queria atrapalhar, né? Falando porque senão eu posso cortar o relaxamento. Aí eu decidi ficar filmando enquanto eu subia pra estudar, porque depois eu... Vergonha vocês dois aqui. Abaixa tudo. Porra, hein? Tu acha que eu tô errado ou não? Eu acho, pai. Não. Se tem energia ruim, é você. Pai, como assim, pai? O que ele tá fazendo de errado, pai? Eu trabalho, eu estudo pra fazer isso. Pois é. Nossa, estudar, onde que se estuda pra fazer isso? Pai, se estuda... Eu também estudar isso. Pai, como assim, gente? Pai, para com isso, pai. Para com isso, pai. O que você tá fazendo isso? Isso aqui, pra mim, não é ciência, não. Isso aqui é ciência, olha. Pai, é estudo, pai. Estudo? Pra ficar deitado? Sim, liberar o estresse. É, exatamente. Serotonina, serotonina, é esse o objetivo aqui. Olha, olha a energia negativa aqui, olha. Vamos lá, ela tá com isso, ela está com isso. Cheio de nome difícil, mas não me convence, não. Olha lá, pai, tá vendo? Aham, tô vendo muito. Sim, eu tô aqui pro cuidar do bem-estar dele. Ah, tá. Cuidado do bem-estar. Eu acho que você tinha que trabalhar lá fora, não entrando aqui dentro da minha casa. Só isso que eu acho. Pai, que loucura, pai. Mas tudo bem, eu sei que vou estar errado pra você, né, Orré? Porque você não viu a cena. Tavam os dois aqui. Eu vi, eu tinha acabado de subir. Eu acho que tava até imundada, não sei. Imundada, Júlio. Ué, a impressão que eu tive era isso. Não, com licença, com licença. Cheguei de imundada, não. Não tava, não? Não, não. Então, na câmera, eu vou mostrar ali. Pai, você tá exagerando, pai. Ah, Orré, eu vou chegar na rua, eu vou ver os dois deitados aqui. Não, não. O que nós temos aqui foi uma conexão empática. Eu queria realmente ajudar. Aham. Um bom sentimento de... Não, não foi essa ajuda que você falou, não. Esse é o meu objetivo, é o meu trabalho. Não foi essa ajuda, não. Não, mas é pacote completo. Alguém aí já viu o personal. Ah, viu? Eu acho, eu acho. Comenta aí se alguém já viu o personal fazendo isso. Eu nunca vi. Ué, pai, mas tem sim. Tem sim. Mas tudo bem, eu sei que vou estar errado, mas eu só quero dizer aqui que eu não concordo com isso. Entendeu? E já deu por hoje já. Não concordo com isso. Fique claro pra você também, eu não concordo com isso. Não, eu posso ir embora. Eu posso ir embora. Não, não, grandão, calma aí. Não vai. Não, mãe, fala ali. Não, grandão, não vai. Não vai, não vai assim, por favor. Não vai assim, grandão. Pai, você tem que se acalmar. Pai, você precisa se acalmar, pai. Já não passou uma hora, não, gente? Para, seu bem, ele não passou uma hora. Já não passou uma hora, não. Pai, ele já falou que ele é pacote completo. Ele trabalha fazendo várias coisas, pai. Tá todo mundo contra a menina. Então tá bom, fica aí com ele. Gente, sério. Nossa, desculpa, grandão. Desculpa, desculpa. Ele tá... Eu sei que você tá fazendo seu trabalho, mas é porque isso é uma coisa nova pra ele. Ele realmente não tá acostumado com isso. Entendeu, grandão? Ele bateu a porta. É, ele não tá acostumado. Eu realmente não sei o que fazer, gente. Eu realmente só queria ajudar. Não, a gente sabe. É o meu bem-pão, a vida faz isso. Não, a gente sabe, grandão. Mas fica tranquila, porque ele é uma coisa nova. Ele não tá acostumado em ver, sabe? Então ele realmente tá um pouco nervoso. Mas fica tranquilo, de verdade. Bom, de qualquer forma, ela já era, né? É, não é muito... É, não é muito... Bom, eu sinto muito mais, gente. É o meu momento de partir, tá bom? Boa sorte aí pra vocês. Eu entendi com a aula, viu? É, mãe, agora deu ruim, gente. Eu entendi com a aula, viu?